A gente começa esta edição mostrando que o corpo de um jovem de 23 anos foi encontrado na área do Siribeira Clube no início da tarde. A suspeita é que ele tenha sido eletrocutado. O corpo foi encontrado nessa área atrás do Siribeira Clube, no centro da cidade, no início da tarde desta quinta-feira. Foi um salva-vidas que encontrou o corpo no local. A vítima foi identificada por familiares como Iago Simões, de 23 anos. A vítima foi encontrada nessa área, onde há uma antena de telefonia móvel. E a suspeita é que ele tenha sido eletrocutado. Iago estava de roupas íntimas e com as roupas dobradas próximo ao corpo. O salva-vida ligou falando que tinha encontrado o menino com as características dele, né? Muito conhecido. A gente esperava que ele fosse ser encontrado com vida, né? Bem, porque ele é um menino bom, um menino inteligente, um menino bacana, muito querido por todo mundo. Uma equipe do SAMU chegou a ir ao local e constatou o óbito. A polícia militar isolou a área até a chegada da perícia e do Rabecão. Iago estava desaparecido. De acordo com o Caio, ele não voltou para casa durante a madrugada e a família estava procurando pelo rapaz. Hoje pela manhã, meu tio ligou avisando que ele estava sumido desde ontem. E a família estava na expectativa dele aparecer, né? A qualquer momento. A gente até brincou que daqui a pouco ele aparece. Ele costuma andar por aí tudo brincando e daqui a pouco ele aparece. Caio lamenta a morte do afilhado. O rapaz sofria de esquizofrenia. A família tinha descoberto a doença há dois anos. A gente acredita que tenha sido, né? No momento que ele deu uma crise ou alguma coisa parecida para ele ter ficado nesse estado, né? De chegar a virar óbito, assim. A gente sente muito mesmo. A mãe dele, a família toda sente muito, muito. Ele é meu afilhado. Tinha um carinho enorme por ele. Me ver nesse estado é muito triste.